Música Firmando, já a informação do Lucas é claro Olha que boa bola ali pro Joninha, bateu forte a defesa do Maurício Dessa vez deu certo, o lance de maior perigo na ligação direta, achou ali o Joninha Ele não teve dúvida, o Laurinha acompanhando, o João olha, parou, o Laurinha, olha esse arremate, Laurinha, a defesa do Maurício Partiu na ladeira, é boa, bola batida em diagonal, mas vai saindo de forma arrojada ali, o Maurício Tentou na devolução e não conseguiu absolutamente nada, o tal do Jon ali, ficou na bronca, estava na entrada da área, queria a bola porque queria Ela não chegou e ele ficou na bronca Um empate Tá aí pra você, por enquanto 0x0, obrigado pra você que participou da nossa enquete, mas continue aqui na arquibancada virtual que continua crescendo Mas também se acerta, viu Lucas Você acompanhando tudo isso Muito bem defensivamente, tem uma boa recomposição ali na linha defensiva e ataca também com bastante perigo Tá aí pra você, portanto, as alterações também no time de Araras Oito Borges que emendou uma bela finalização de perna direita, olha, passou tirando tinta da meta do goleirão Maurício Quase, quase aí na reta final, nos minutos finais, União São João abre o placar A pergunta que não quer colar, tá nervoso, tá assustado, criança Também dando o seu recado, o Zubrick mandando um salve para a equipe, é o torcedor nacional que no jogo contra o Ecos estava aqui presente Ele que estava com a camisa do centenário nacional, deu um alô aqui para essa equipe, dizendo que hoje, infelizmente... Partida 0x0, obrigado você da zona norte, zona leste, zona oeste, zona sul Grande ABCD e todo o interior paulista através da internet, um planeta inteiro em audiência com o canal do Futebol Paulista Se inscreva no...